Na região de Francisco Beltrão e dois vizinhos, este ano foram plantados 125 mil hectares de trigo. A produção estimada, de acordo com dados do Departamento de Economia Rural, é de 343 mil toneladas. O preço pago pela saca teve um aumento nos últimos dias. Vinha em torno de R$ 94,00, R$ 95,00 a saca e nessa última semana teve um incremento de preço, já ultrapassando em R$ 100,00 a saca. Mas as chuvas das últimas semanas trouxeram algumas dificuldades aos agricultores, além de afetarem diretamente na qualidade do grão. Com o solo molhado e umidade da planta, muitos não puderam fazer a colheita. Isso fez com que os produtores não tivessem acesso aos lavores e atrasou a colheita. Então nós estamos aqui na região em torno de 65% da área colhida e em condições normais estaria já próximo a 80%. O atraso na colheita do trigo reflete também em um atraso no plantio da soja e consequentemente da colheita. Isso vai refletir lá na safrinha com a cultura do milho. É que ela estará fora do período recomendado pela SEAB, pelos órgãos de agricultura. Fora desse período, a cultura se torna de grande risco e muitos agricultores não conseguem, inclusive, fazer o seguro da lavoura, o que deve tornar o plantio inviável. Plantando fora do zoneamento tem um grande risco de não ter a colheita satisfatória. Então nenhuma seguradora faz o seguro se ele plantar fora do zoneamento. Quer dizer, daí é preferível não plantar? É preferível não plantar, embora alguns produtores acabam fazendo isso, mas normalmente eles se frustram.